o combate cara de beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mira News galera trago para vocês aqui o canal combate ao vivo de graça galera vou explicar direitinho como você faz para assistir esse canal tá totalmente 0800 eu vou aproveitar que vou mostrar para vocês como vocês vão assistir o combate já vou mostrar também para vocês o Big Brother tá para você ver que tá funcionando Ok tô deixando aqui em cima o link do vídeo para vocês assistirem tá E aí você vai clicar no link que eu vou deixar na descrição clicou se abrir alguma propaganda é só fechar essa propaganda se você tiver no celular você volta certinho de voltar você volta clica no de novo aqui ó tá quando eu tô mostrando aqui na setinha aqui ó tá vendo aí bem tranquilo aí ó pronto clicou vai já vai carregar aí ó bonitinho e vai mostrar certinho para vocês como funciona beleza é isso cara combate o Big Brother cara tá aí tem muito mais aí que eu vou trazer para vocês tá beleza de criança vem aí vem aí se não tá passando aí desculpa funcionando aí o combate bicho é isso é para aquela galera que foi lá no canal dizer que não funciona aí ó olha ó pode ver aí me diga que não tá funcionando aí o bebê que até o ao vivo e eles vão mandar a gente trocar de novo é isso galera até o próximo vídeo fica com nós na mira da notícia é nóis oi também tem essa luz aqui para poder apertar eu não vou apertar o o o o o stop aqui do celular para desligar o celular então E aí E aí e E aí E aí Ah!